Esse ser humano chamado Perla, nunca na vida vai aceitar que o Léo fique comigo. Ela nunca vai engolir que o Léo fique comigo com a mãe da filha dele. Pode dizer? Vou deixar pra depois, tá? É um esportista. É um jogador de futebol. É. Qual time? Flamengo. Tá demorando? Tô. Continua? Continuo. Poxa, tá durando, menina, parabéns. Nove meses. Nove meses? Eu lembro quando você veio aqui, vocês estavam começando a namorar. Ele é o jogador, né? É. É o Leonardo Moura. Que é do? Flamengo. Do Flamengo. Alô, Mengão. Pois é, e hoje você pode falar, não pode? Posso, com o maior prazer. Aliás, hoje você pode chamá-lo ao palco. Posso? Por favor. Vem, vida, vem aqui. Vem, vida. Uma vez Flamengo. Sempre, 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 sempre. Garoto sorpudo, hein, Léo? Tudo bem? Tudo bem? Obrigada, viu? Bem-vinda aqui ao nosso programa. Pode ficar do lado da sua gata aqui. Muito bem. Por um acaso, você que escolheu essa camiseta dela, porque ela tá de vermelho e preto, né? Eu tô colocando ela no ritmo, né? Então, tem que estar sempre com as cores rubro-negra. No clima do Timão, é isso? No clima do Flamengo. Inclusive, eu trouxe um presente aqui pra você. Olha aí. Oba! Muito bem. Olha aí, muito obrigada. Pra Liana, com carinho. Léo. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que a sua futura mulher... Vocês estão noivos, né? Não pensam em casar ainda, pensam? Penso, penso. Você pensa? Penso. Já falei pra ela, já. Ela até brigou comigo, eu falei isso daqui a três anos, mas ela tá me dando aquela pressão. Quer dizer que ela tá te enrolando? Não! Ela falou... Ele tá me enrolando. Deixa eu falar. Ela falou pra mim... Tem que explicar, né? Ela falou pra mim, daqui a cinco anos eu falei, não, três anos. Três anos tá bom. Nós vamos agora, vamos aproveitar, passear. Ah, então, não é pra agora. Daqui a três anos também ela é muito jovem, né? Se Deus quiser. Você vai fazer 20. E você, Léo? Fico 29. Tá com 29. Ah, tem uma diferença bacana. Vai fazer 30 já também. Vai fazer 30. Eu faço 20, ele faz 50. Ele é 10 anos mais velho aqui. 10 anos mais velho. Por favor, sentem, fiquem à vontade. Vocês sabem que, desde o início, a Perla, né? Ela disse, olha, Liliana, eu tô namorando, tudo me contou. E eu respeitei, porque eu entendo, né? Assim como também acontece no meu caso. Às vezes a gente não gosta muito de falar. E deixei pra ela falar. Agora, eu queria saber se vocês já... Vocês estão muito próximos. Como é que tá a relação de vocês? E mais que isso, vocês conhecem a mania um do outro ou não? A gente já conhece, né? Um ano já e... Então, a gente procura sempre tá percebendo que ela gosta. O que ela não gosta, ela já faz aquela carinha feia. Então, eu já sei muito bem. Quem é mais bravo na relação aqui? Pela. Eu. Você, Pela? Mas com essa carinha de anjo? Não, assim... Nossa vozinha meiga? Quando eu não gosto de uma coisa, eu mudo logo a voz. Ele sabe. Jura? Mudo. Aí ele já sabe. E você não tá bem. Ficou brava. É, mas é muito difícil, assim. A gente briga muito pouco. É muito difícil a gente brigar. Muito bem. Agora, eu duvido, porque até um ano, aquela assim, né? Ter uma certa experiência, até um ano a gente fica, pra quem namora sabe, né? Um ano de relação, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Até os erros ficam interessantes, né? Agora, a gente foi checar com a família de vocês as manias da perla. Olha aí o casal, que lindo, ó. Terra, um léu. Terra, um léu. A CIDADE NO BRASIL